E aqui e do outro lado, tá? Agora eu vou falar da base. Essa base aqui, ela foi feita 80 por 80, encheu aí em média aí. Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra você a casa que eu estou construindo com o amigo divino, estou aqui na fazenda dele. Vou estar mostrando o serviço aqui, que foi feito hoje aqui, eu mais auxiliar e ele, né? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o sininho ativado pra estar recebendo notificação de novos vídeos. Agradeço a você que está acompanhando aí. Se você gostar de fogão a lenha também, eu vou estar deixando o link abaixo aí pra você ir lá conferir. Tem o galpão também que foi feito. Se você querer assistir um desses vídeos, clique no link aí. o link fica abaixo aí de uma setinha à sua direita da tela e clique nela e você vai estar achando o link aí. Tá beleza? Vamos lá pra mostrar pra você e agradeço por deixar o like aí, poder ajudar a fortalecer o canal pra eu poder estar trazendo mais vídeos pra você aí, tá? Que o canal cresça mais e pra gente estar trazendo novos vídeos aí pra você aí, dicas e muito mais. Tá ok? E você também pode estar conferindo as playlists aí que tem bastante vídeo aí também pra você estar conferindo aí vídeos legais de animais e outras. Tá? E culinária também. Vamos lá que eu vou estar mostrando pra você aqui a casa aqui, tá? Aqui vou estar mostrando pra você aqui aqui vai ser uma área de serviço vou estar mostrando pra você os comprimentos e depois vou estar falando na base aqui pra você, tá? Aqui vai ser uma área de serviço essa área aqui depois vou passar as metragens também vou estar deixando na descrição se eu não falar as medidas aí, tá? Todas as medidas vai estar na descrição aqui vai ter uma porta aqui vai sair vai ter uma porta aqui pra entrar pra cozinha entrou na cozinha aqui vai ter é uma cozinha conjugada com a sala essa área aqui, ó toda aqui, ó mostrando mal aqui a entrada da sala vai ser aqui aqui vai ser a entrada da sala tá? Deixa eu pular pra fora aqui aqui vai ser a porta da sala tá? entrou na sala aí a sala é conjugada aí vai ter uma meia parede aqui mais ou menos aqui assim, ó ó aqui vai levantar uma parede que ainda não houve mudança aqui vai ser o house, né? aí entrando aqui o house alguns conhecem como corredor também, tá? aí entrando aqui, ó aqui vai ter uma porta pra um banheiro um banheiro aqui aqui vai ter uma outra porta pra entrar pro quarto tá? o quarto aí é bem grande já vou falar tá medido o quarto pra você aí as outras medidas podem estar na descrição o quarto aqui é de 4,20 por 4 esse outro lado aqui vai ter uma outra porta pra entrar pra esse quarto aqui ele é com dois é um quarto e uma suíte ó aqui também é o mesmo tamanho do de lá, tá? e aqui vai ter uma outra porta aqui mais ou menos aqui assim que não houve mudança até agora, tá? eu vou estar mostrando pra você tudo aí, tá? você vai acompanhar o vídeo aí e você vai ver aí ela aí pronta aí, tá? agora eu vou estar falando um pouco da base pra você depois essa casa aqui vai estar construindo aqui vai ter a varanda aqui, ó em volta aqui, ó eu vou falar da varanda aqui que ainda a base da varanda não foi feita mexendo na base aqui primeiro vai ter uma varanda aqui uma garagem, entendeu? essa área da casa aqui ela tem 96 metros quadrados essa área da casa 96 alô 96 metros agora a área da varanda da varanda que vai ter aqui eu não sei a metragem ainda dela aqui tá? vai vir aqui, ó ó aqui assim e aqui e do outro lado, tá? agora eu vou falar da base essa base aqui ela foi feita 80 por 80 encheu aí em média aí de 50 centímetros de concreto depois foi feito um pouquinho diminuiu nela entendeu? mas você não precisa tá enchendo também não 50 não pode encher até 40 tá? pode dar certo também vai colocar um rodinhazinho tá? se você quiser passar ferragem também todinha aqui no chão você passa também tá? depende muito do terreno tá? aqui foi usado aqui ferro 5,16 nas do meio foi colocado 6 ferro tá? vou tá passando a medida aqui ó foi feita aqui as colunas tá com 16 16,5 o estribo foi aí com 17 centímetros a largura aqui com 11 centímetros tá? que o broco o tijolo que vai usar aqui é 15 depois vou tá mostrando pra você o tijolamento também como vai ficar essa parte aqui que tá mais o que você tá vendo concreto aqui foi tá verde ainda foi feito hoje foi feito hoje olha aqui eu mais auxiliar aí não esqueça aí deixa o like tá? pra ajudar a fortalecer o canal compartilha aí também se você gostar desse tipo de serviço aí ó pra ajudar né o canal aí tá? olha aí essa aqui ó essa parte aqui aqui ó e essa aqui ó aqui deixou essa aqui vai ficar mais alta um pouco pra se descer com a terra aqui né pra evitar vai dar menos umidade na parede né pra aguentar mais né o broco aguentar mais o tijolo a resistência dele é menor por isso deixou ela mais uma mais aqui tá? foi aqui e foi lá também ó ó essa aqui pode ver que ela vai abaixo tá tudo velado pra você tirar o esquadro depois eu vou estar explicando direitinho pra você aí ou eu vou estar deixando a descrição pra você descobrir o esquadro vou estar dando um risco no chão aqui pra mostrar pra você vou fazer o risco no chão aqui ó pra você descobrir o esquadro ou a casa tá? ela fazer isso aqui ó aqui e aqui ó vou estar pegando a trina aqui só uma simulação o mesmo tanto que se é um exemplo tá? se dá 30 centímetros aqui aqui também tem que dar 30 aí você descobre o esquadro pra você tá tirando o esquadro aí da casa tá beleza? que não foi feita essa aí dessa base mas é fácil aí tá? você tá tirando o esquadro aí descobrindo o mesmo tanto daqui tem que dar aqui se deu 30 aqui também tem que dar 30 dá? bateu batata tá bom? aí o vídeo vai continuar beleza? com o tijolamento eu quero um lugar aqui na fazenda do divino muito verde aqui lugar bacana perto da natureza vou estar mostrando pra você também a entrada da casa aqui tá? olha aqui tem uma estradinha aqui a estradinha pra chegar até a casa chega aqui a lagoa lá no fundo lagoa vaquinha pastando capineira tem capineira também aqui cana a construção lá aí continue aí tá? continua aí até o próximo lavada grossa olha aqui areia areia você não pode estar usando areia fina pra poder fazer base tá? que contém terra tem ser areia boa de qualidade abrida de 3 quartos tá? abrida de 3 quartos essa aqui já é mais fina essa aqui já vai usar areia média pra fina vai usar pra poder fazer o reboco reboco não é tijolamento vai fazer o tijolamento aí vou voltar lá vou falar pra você o traço que foi usado na base tá? na base aqui que foi usado aqui dois me colocou dois carrinhos raso de areia e um saco de cimento e foi colocado e e dois de brita tá? agora isso foi na base tá? foi usado na base aqui na sapata foi na sapata agora pra fazer o enchimento aqui desses tijolos foi usado três por um três carrinhos mais raso e um saco de cimento e a proporção de dois carrinhos pra não ficar pra não ficar com muita pedra usou dois carrinhos de brita mas você também pode estar deixando aí a sua opinião tá? a gente tá aqui também é pra aprender tá? pode estar deixando aqui comentário aí né? passando dica também tá? ah você pode fazer assim fica bom você pode fazer desse jeito vai ficar bom tá beleza? deixa seu comentário aí o que você acha tá? dos traços tá beleza? até o próximo Tchau